Minha decisão, Demetrio. Toda hora o Danine dá uma olhadinha e fala a Mariana, a Mariana tá aqui, vem cá, Mariana. A Mariana é a biógrafa, é quem escreveu o livro, né? Minha biógrafa. E assim, ele já falou que ela sabe mais da vida dele do que ele próprio, né? Eles ficaram quatro anos pesquisando, mexendo nos acervos dele mesmo. Então eu trazia as anotações, ele nem lembrava, muita coisa ele nem tinha visto, né? Foi uma terapia, né? Eu vou sempre pesquisar agora no livro. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Quando eu estiver louco, é que estarei curado. Até aos 17 anos, você morou em quartos de hotéis onde o seu pai era gerente, uma formação muito diferente. O quanto que isso influenciou a sua personalidade e até a tua sensibilidade artística? Eu acho que muito. No hotel, só tinha um monte de hóspedes, né? Então cada um tinha um jeito, uma maneira de andar, uma maneira de falar, uma maneira de conversar, uma maneira de se dar, se entregar para o outro. Então eu fui absorvendo isso, mesmo sem querer. Você acha que essa tua versatilidade de papéis tem a ver com aquela criança que viu vários tipos? Acho que sim. Eu fiquei com essa salada de tipos na cabeça. Para os tipos famosos, Nanini pedia autógrafo. Caderninho está guardado há 60 anos. O autógrafo da Marta Rocha, Miss Brasil em 1954, está lá. O início desse álbum é só com o Mises. Depois outras personalidades foram chegando. O Juscelino Kubitschek foi lá. E você pegou o autógrafo dele? Peguei. Mas essa identidade é minha, Toco. A vida em família é a inspiração para um dos seus personagens mais conhecidos. O seu Linneu, da grande família, tem muito do pai dele, o seu Dante. O senhor teria, então, um relatório do projeto para a gente decidir se vai ou não participar? Meu pai tinha aquele jeito, aquela lombridade. Ele veio isso para o meu. E ele tinha um humor particular, né? Justamente aquele jeito. Esse era o humor dele e dava certo. A intimidade com as telas da TV e do cinema é a mesma com os palcos. Ele acompanhou, desde o teatro moderno, passando pelo teatro de humor, cinema comercial, cinema experimental. Que vergonha. Chegada de desgosto matar os homens desses. Ele fez TV, novela, comercial. Nanine canta e dança muito. Um samba, um fado, um blues... O espetáculo de maior sucesso foi o Mistério de Irmavap, que ficou 11 anos em cartaz e entrou para o livro Guinness de Récords. A peça foi um estouro de bilheteria, pessoas querendo ver. E a gente viajou o Brasil todo. Isso foi um fenômeno. Isso, claro, que me marcou. E o Ney Latorraca virou um parceiro para sempre, de amizade. Viramos irmãos. Brigávamos muito, mas também nos divertíamos bastante. Quando você fala da influência das amizades na sua vida, você cita o Renato Russo. Nem todo mundo sabe que vocês tiveram uma amizade tão forte. Foi curta, né? De tempo, mas muito profunda. Ele foi muito importante na relação difícil que você teve numa fase da sua vida com a bebida, como ele. Sim, eu estava ficando muito alto, vamos dizer assim. Nunca chegou a desenvolver o alcoolismo? Não, acho que não. Talvez, não sei. Sentiu que precisava de ajuda? Eu senti que precisava de alguma ajuda, mas eu não queria ir nos Alcoólicos Anônimos. Mas ele tinha toda a coleção de livros dos Alcoólicos Anônimos. Aí eu falei, ah, então você me dá? Ele falou, eu te dou, eu te dou hoje. Cheguei aqui em casa, aí abri o primeiro livro, nas primeiras folhas, eu falei, amanhã não vou beber mais. Me impactou aquilo, foi bom o início. Quanto tempo você ficou sem bebida? Fiquei sete anos. Foi a influência dele? Foi. No livro você fala dos seus grandes desafios. E um desses grandes desafios é recente, né? Aos 70 anos, você faz um nu frontal no filme Greta, interpretando o personagem Pedro. Como é que foi esse processo pra você? Aos 70 anos, tirar a roupa em frente à câmera. Eu queria mostrar a decadência do corpo, né? Eu queria mostrar como é que fica o corpo envelhecido, né? Como eu tô agora, por exemplo. Esse personagem Pedro foi libertador pra você? De alguma forma, ele me libertou desse problema, né? Agora eu posso cair todo, depois disso. Não tem problema. Costa da Greta Cama.